Bora, bora, bora! Responder perguntinhas, falar sobre alguns assuntos polêmicos ou não tão polêmicos, enfim. Hoje eu estarei respondendo perguntas que vocês deixaram naquele vídeo que eu mostrei minha baioneta safira, tá ligado? Lá eu pedi para vocês deixarem perguntas polêmicas, talvez sobre assuntos polêmicos e, mano, eu não vou me privar em dizer nada. Eu vou dar minha opinião sincera em tudo, falar o que eu realmente acho. Nem toda pergunta é polêmica, tá ligado? Tem muita pergunta pessoal que eu vou responder, tá ligado? Pra me aproximar de vocês. Eu acho que, mano, esse tipo de vídeo é muito importante. Essa é a segunda vez que eu tô postando, né, um vídeo conversando, respondendo perguntas. Então, ó, peço por favor que se você gosta desse tipo de vídeo, primeiramente, deixem perguntas já para um terceiro episódio dessa série, que não é série, enfim, vocês entenderam. Deixem perguntas para um próximo vídeo respondendo perguntas. E também o like, mano. O like é muito, muito importante. Assim eu sei se vocês gostaram ou não da série. Vamos tentar bater aí, mano, uns 10 mil likes. Com 10 mil likes eu já posto um outro, fechou? É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra brincaixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E agora vai ser só o cupom DOG. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Baixo 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. Eu já tô aqui pra responder perguntas e falar sobre assuntos, mano. Eu vou responder tudo. Tudo que me perguntaram, né? Tudo que não dá porque teve mais de mil comentários no vídeo. Pergunta do Bialzera Bolacha. Salve, DOG. Minha pergunta é a seguinte. Você pretende trazer outros jogos além de CSGO para o canal? Tipo Valorant, CSS, outras linhas do CS, etc. Mano, pra ser bem sincero, nesse canal, não. Nesse canal, eu prefiro focar em CSGO. Porque, mano, meu sonho é se tornar o melhor canal, o maior canal do CS do Brasil e talvez até do mundo. Tô meio longe, mas tô correndo atrás. Esse canal aqui, pretendo não sair muito do CS. O máximo, postar uns vídeos desse tipo, né? Conversando com vocês. Mas se eu pudesse fazer um outro canal de outro jogo, provavelmente seria Minecraft. Porque é um jogo que eu gosto muito, tá ligado? É um jogo que, mano, fico relaxado jogando. Se vocês aí querem vídeo de Minecraft, digam nos comentários, né? Não sei se eu tenho muito inscrito de Minecraft ainda. Caso eu tenha, se manifestem. Eu posso estar criando um canal de Minecraft. Sem muito compromisso, tá ligado? Só pra gravar suave. Nicolas Blau. Salve, DOG. Beleza? Então, tenho algumas perguntas aí pra você. Primeira. Qual o lugar que você mais gostaria de visitar? Segunda. Quem foi sua inspiração para gravar vídeos? Tamo junto, mano. Se você responder, manda um salve, por favor. Gosto muito de ti, tamo junto. Tamo junto, Nicolas Blau. É nóis, irmão. Salve. Enfim. Um lugar que eu gostaria de visitar? Estados Unidos, mano. Com certeza. É um sonho. Pra vocês terem ideia, eu moro em São Paulo. E eu nunca saí do meu estado, tá ligado? Minha família nunca teve condições de fazer grandes viagens. Eu tinha uns planejamentos pra esse ano fazer umas viagens para a parte do Brasil. Infelizmente, o corona chegou pra dar uma atrasada aí, né? No sonho, enfim. Mas Estados Unidos principal. O foda é que Estados Unidos precisa de visto, né? Não basta, tipo, ter a grana pra pagar a passagem, né? E todos os outros gastos. Tem que ter o visto. E o visto não depende muito de grana. Não sei. Será que o cara lá vai com a minha cara? Não sei. E, mano, minha inspiração... Olha. No decorrer aí dos anos tiveram várias. Porém, as duas maiores inspirações... Primeiramente, Educoff. Educoff do canal Amênic. Pela forma que ele trabalha. Pela intensidade da forma que ele trabalha. Se eu não estou enganado, ele grava quatro vídeos no dia. Duas gameplays e dois vlogs. Mano, isso é louco, tá ligado? E, tipo, ele sempre tenta buscar o melhor conteúdo possível com a melhor qualidade possível. E é difícil isso, rapaziada. Quem é youtuber sabe? Postar vídeo com uma frequência muito alta, todos com conteúdo muito bom e uma qualidade muito boa, é um bagulho complicado. O Educoff, na minha opinião, aqui no Brasil, é o que melhor consegue fazer isso. Eu me inspiro muito nele, mano. De verdade mesmo. Não é de hoje. Foi lá em 2015, 2016 que eu comecei a acompanhá-lo. E, mano, desde então, eu sou muito fã. Não acompanho mais tanto, mas sempre estou dando uma olhada ali, né? E eu sei que ele ainda trabalha pra um caramba. Então, Educoff, né? Nessa parte, pela forma que trabalha. E o Toguro também é uma grande inspiração. Também pela forma que ele trabalha, tá ligado? Porque o Toguro trabalha muito, posta diversos vídeos. Ele não tem só um canal. Mas o Toguro é mais pela parte motivacional, tá ligado? Ele motiva muito bem as pessoas. Ele ajuda muito as pessoas. Não conheço, mas acredito que ele seja uma pessoa fenomenal. E, mano, eu me inspiro muito nele nessa parte de motivado, sabe? Quem me acompanha sabe. Eu não mostro as minhas skins só pra mostrar que eu tenho as skins, não. Eu explico toda a historinha, mano. Não vou ficar repetindo. Mas, basicamente, eu não tinha antes. Não pensei que teria. Hoje eu tenho. Por quê? Porque eu corri atrás e consegui. Então, eu sempre tento jogar isso pra vocês. Pra motivá-los, não só pra quem tem o sonho de ter um inventário legal. Mas também, se você tem o sonho de ser médico, jogador, próprio player. Sei lá, mano. Acho que o Toguro é uma pessoa fenomenal. Ele motiva muito. Acho que ele faz muito bem essa parte de motivar as pessoas. Ajuda muita gente. Então, mano, Toguro é do Coff. São duas pessoas bem distintas, né? Em questão de conteúdo e tals. Mas, são duas pessoas que, mano... Opa, com o pau do caramba. Hideki. Conta a sua história como chegou a ter esse inventário de hoje. E como no passado eu consegui um inventário mais caro do Brasil. Conta tudo desde o início, por favor. Tamo junto, mano. Valeu, Hideki. Vamos lá. Eu me considero um visionário, tá ligado? Eu já comprei algumas skins. Já lucrei muito, né? Guardando algumas skins. Então, tipo, a Dragon Lore que eu tenho hoje, que vale tipo 5 mil dólares. Em 2018, né? Eu peguei uma Dragon Lore por 1.500. Então, mais do que dobrou o valor. Mas, principalmente, eu me considero um visionário. Por que um visionário? Eu comecei a gravar CS em uma época que eu percebi que não havia nenhum youtuber de CS que trabalhava numa intensidade muito alta. Já tinha youtubers. Já tinha o Lugin. Já tinha o Jabuti. Já tinha o Fla. Mas o Lugin, por exemplo, do que era o maior, ele postava, mano... Acho que um vídeo a cada uma semana. Dois por semana. Não sei. Eu sei que ele não postava todos os dias vídeo de CS. E eu vi que faltava isso. E eu falei, mano... No Minecraft, os caras que postam um vídeo por dia crescem. Os caras no vlog fazem a mesma coisa. Então, vou fazer isso no CS. Aí eu meio que saí do Mine. Fui pro CS. Quando começou a dar certo. Comecei a fazer mais vídeos ainda. E eu meio que já sabia que o CS tinha essa parada das skins, né? Que financeiramente era algo muito bom. Então, assim... Eu me considero mais um visionário, né? Eu, mano... Sempre tive o sonho de ser youtuber. Conheci o CS. Concei do CS. Vi um espaço ali na internet. Na área de criação de conteúdo. Fui pra cima. E deu certo. Então, todas as skins que eu tenho hoje. São frutos aí do meu trabalho, né? Aqui no YouTube. Então, eu me considero um visionário. Acho que eu comecei a fazer vídeo de CS. De forma intensa na época certa. Porque quem é antigo sabe, mano. Até quatro anos atrás não tinha cachorro 337. Não tinha FKS. Não tinha BRD Saulo. Tá ligado? Dragon Lore perguntou. Cachorro, uma pergunta. Quando você vai usando as skins. Elas desgastam? Ou o float sempre será aquele pra sempre? Então, cara. Pode passar uma pergunta de noob. Então, não quero ver ninguém comentando a merda aí. Vou responder porque, né? Sempre tem uma galera aí chegando agora no CS. Então, é normal esse tipo de pergunta. Bem, não. A skin, quando ela dropa. Ela vem com float. Ela vem com desgaste. Aquele desgaste sempre será o mesmo. Não tem nem como diminuir o desgaste, né? Diminuir o float. Nem como aumentar. A raridade ali é no drop, né? Skins com floats bons, raros. Tem uma probabilidade menor de serem dropadas. Guilherme Kiyoshi. Chaos cheatou ou não? Cheatou pra um caralho. Run Sports. Olha, pergunta de hater. Aqui, mano. O hater tem voz também, né? Não tanto quanto os operadores, mas... Mas é sempre legal responder um hater ou outro. Tá na cara. Por que caralho você copia tanto vídeo, mano? Essa pergunta aí foi feita porque há mais ou menos duas semanas, né? Teve um cara aí conhecido que postou no Twitter. Eu vou falar. Foi o Login. Ele fez um tweet ali, mano, totalmente errado. O tweet em si é completamente errado. Tanto que depois conversamos no PV. E ele foi lá e escolheu o tweet, né? E pediu desculpas pra mim e tals. Enfim. Ele tweetou lá falando que eu e minha equipe estávamos copiando Sparkles em alguns vídeos aí sobre bugs. Porque pra quem não sabe, Sparkles, né? Eu tenho postado recentemente vários vídeos. Não vários. Um por mês. Um a cada duas semanas. Enfim. Vídeos sobre bugs do CS. E eu também tenho feito a mesma coisa. Eu tenho mostrado, né? Os mesmos bugs dele. Pra quem não sabe, Sparkles é um youtuber gaglinga. Acho que ele é britânico, canadense, americano, sei lá. Aí o Login falou que eu estava copiando ele. Tá ligado? Por quê? Porque eu estava mostrando o mesmo bug, né? E muitas vezes a thumbnail era muito parecida. O que o Login não viu é que esses vídeos do Sparkles, todos, eram totalmente baseados em vídeos do Exploit Mafia. Que é um canal focado em, mano, mostrar bugs e bugs do CS. Tanto que o Sparkles dava os créditos ao Exploit Mafia. E em diversas partes do vídeo, ele utilizava imagens do vídeo do Exploit Mafia. E nos meus vídeos, eu não dei os créditos ao Sparkles. Eu dei os créditos ao Exploit Mafia. Afinal, eles descobriram o bug. O vídeo do Sparkles é com base no vídeo deles. O Login não sabia disso. Porque o Login mesmo disse pra mim na conversa que ele não assiste vídeo no YouTube. Tá ligado? Ele falou que nem tem fone no PC. Logo, se ele não assistiu, ele não abriu o vídeo do Sparkles. Ele não viu que o vídeo do Sparkles é baseado. E ele provavelmente também não assistiu o meu vídeo. E não viu que o meu vídeo dava os créditos ao Exploit Mafia. Então assim, esse tweet foi todo errado desde o início. Se fosse qualquer outro YouTuber. Mas eu vi que era o Login, tá ligado? Eu respeito o Login. O Login é um ídolo pra mim. Por isso que eu chamo ele no PV. Conversamos. Resolvemos. Ele pediu desculpas. Eu escutei o tweet. Só que ele não, tipo, fez nenhum tweet falando nada mais sobre. E algumas pessoas, né, que viram o tweet acabam não irem atrás de saber. E falam a mesma merda. Sobre as Thumbies, bem, elas eram muito parecidas por quê? Os bugs eram os mesmos, tá ligado? Por exemplo, tinha até um bug que era da região do Moscou, ali da Mirage. Que era um bug que só funcionava naquela região. Então, tipo assim, a print da Thumbnail só tinha como ser naquela região. Eu tirei a minha print, tá ligado? Eu e Felipeira fizemos o bug, tiramos a print. Então, obviamente, só teria como ser naquela região. Não tinha como ser em outro lugar. Fora que minha Thumbie foi mais realista, né? A do Sparkles tem um boneco gigantesco, assim, tipo, desproporcional na Thumbie. E a minha, tem um boneco bonitinho ali, tá ligado? Em tamanho real, então assim. Galera, olha por fora e não entende, tá ligado? Não vai atrás de descobrir. E antes de, né, irem atrás, acabam falando um pouco de merda. Eu não tô nem falando do Luguin, tá ligado? Porque o Luguin, mano, conversou comigo. A gente se resolveu e tudo mais. Tô falando da galera que, tipo, ficou replicando aquilo. E me xingando nos comentários. Sem nem saber. Putz, que pariu. Uma coisa que eu me esperei no Sparkles. Isso eu falo aqui porque eu não tenho vergonha nenhuma. Foi o título. O título do Sparkles é um título totalmente diferente. Eu fiz o título muito parecido. Ou quase igual. Tá ligado? Porque eu acho que o título dele foi muito inteligente. Muito interessante. Tipo, chama a atenção. Então assim, se eu copiar alguma coisa, foi o título. Tá ligado? Eu tô admitindo aqui. De qualquer forma, eu já chamei o Sparkles lá no privado. Eu já conversei com ele. Já pedi perdão por não ter pedido permissão e tal. Mas, mano, a gente tá safe. Matheus Jimenez. Salve, dog. Tranquilo? Então, eu tenho uma pergunta pra você. Qual o carro dos seus sonhos que você tem vontade de ter? Mano, acho que o Mevoke das novas, tá ligado? O Mevoke 20. Ano 2020. Acho que é um desejo, assim. Talvez um pouco distante. Esse carro é insano, mano. Sério. E aí, a Elaine Pereira perguntou. Qual o seu carro? É um Honda Civic 2019? Eu acho, porque vi no vídeo de você dando a HR-V pra sua mãe. Sim, meu carro é um Honda Civic 2019. É ano 2019, modelo 2020. Modelo Touring, né? O top de linha, mano. Eu gosto muito desse carro. Tipo, eu escolhi esse carro. Eu queria um carro que, tipo, fosse bom, seguro. Por isso que eu peguei Honda, né? Porém, eu queria um carro bem equipado, jovem. Um tom um pouco esportivo. Por isso que eu fui no Civic. Mano, é 1.5 turbo. O carro corre. O carro é bom, tá ligado? Não que eu corra. Mas o carro é confortável. É, tipo, é completinho. Tem tudo que eu quero. Está no celular, tela multimídia, safe. Caps perguntou. Qual a sua maior inspiração do CS? Mano, no YouTube, de verdade, hoje não tem um YouTuber de CS que eu me inspire, tá ligado? Teve o Sparkles. Eu me inspirei naquele título. Mas, assim, que eu me inspire frequentemente. É porque, mano, aqui no Brasil, não tem nenhum outro YouTuber que, tipo, faz isso que eu faço. De todos os dias postar dois vídeos. Skins, gameplay, notícias, atualizações. Curiosidade sobre hackers, curiosidade sobre skins, mostrando skins que eu adquirei. Então, assim, eu sinto que eu tento fazer esse conteúdo muito variado, né? Na melhor qualidade possível. Com uma qualidade muito boa. Acho que aqui no Brasil, não quer nem ser fusão, mas eu me inspiraria em mim mesmo. Agora, assim, saindo do YouTube, abrangendo todas as áreas, mano, com certeza o Gauleys. O Gauleys, porque é outro cara que trabalha muito, que correu atrás, que venceu tudo e todos, tá ligado? Que venceu na vida. Então, mano, o Gauleys é foda. E, mano, o Gauleys é foda. O Gauleys é foda pra caramba. O Gauleys aí, no CS, é minha inspiração. Com certeza, mano. Como criador de conteúdo, como influencer, ele é uma referência pra todo mundo. Não tem como. Desmonetização. Como você sabe se a skin é duplicada ou não? Primeiramente que as skins duplicadas são aquelas skins mais antigas. Pra quem não sabe, o duplicamento de skins acontecia mais ou menos assim. Antigamente, quando eu ganhava escamado, eu mandava, né, um ticket pra Valve e tal. E a Steam, né, a Valve devolvia exatamente a mesma skin pra pessoa. Com o mesmo float, com tudo. Eles literalmente davam com o T-C e o Ctrl-V na skin escamada. Porém, né, o Scammer, ele continuava com a skin ali no inventário. E ele nem era banido de troca. E aí, o que acontecia? A skin era duplicada. E o pessoal começou a fingir que foi escamado. Tipo, o cara era escamado de forma fake pelo amigo. Ou o cara era escamado pela conta Smurf. Mandava o ticket. A Valve dava a prioridade, né, nas skins mais caras, mais raras. Por isso que HAL é muito duplicada. Por isso que Dragon Lore é muito duplicada. Enfim, o pessoal começou a aproveitar disso, né. Começou a se auto-escamar. Só pra ter a skin duplicada. Teve muita gente que lucrou com isso. Quando a Valve percebeu, né, ela parou com esse negócio de devolver a skin. Então, hoje, você não terá a sua skin devolvida pela Valve, caso você seja escamado. Sinto muito por quê? Porque ela te deu os métodos de segurança mais seguros possíveis. Hoje, né, pra uma trade ser confirmada, você tem que confirmar o seu aplicativo móvel. Se você remove o seu aplicativo móvel, você fica 15 dias sem poder trocar. Então, tem um monte de coisa aí. E ela também aplica o trade ban nos Scammers. Porém, você não pode ser escamado porque a sua skin não volta. Não seja trouxa. Isso não sei o que eu tô falando. É a própria Valve. E aí, mano, pra saber se uma skin é duplicada ou não, primeiramente, tem que ser uma skin antiga, né. Porque é uma skin que foi lançada no jogo depois, né, dessa atualização que a Valve parou de devolver as skins. Bem, não tem como ela ser duplicada. Float é um número gigantesco. Não é apenas aquele número que aparece quando você coloca o mouse em cima daquelezinho. Enquanto inspeciona uma skin, não. Float é muito mais do que isso. Aí você tem que analisar em sites como o CSGO Exchange. Né, skins que possuem exatamente o mesmo float. Exatamente o mesmo float. São duplicadas. É assim que analisamos. Pedro Correia, você acha que o Boltz deveria voltar pra MIBR? Mano, não. E nada contra o Boltz. É que eu acho que falta tempo pra MIBR. Tem que, mano, pegar o time e deixar. Deixar, tá ligado? Se perdeu ou ganhou, tudo bem. É uma consequência. Tem que deixar o time pegar, mano. Vamos usar o exemplo aí da Fúria. Fúria tá desde 2017 no cenário. Chegou nos Estados Unidos em 2018. E pelo que eu me lembre, a Fúria, depois que chegou nos Estados Unidos, fez duas alterações em dois ou três anos. Que foi a saída do Spaka pra entrada do Abel e a saída do Abel pra entrada do Henrique. Sempre mudou ali a mesma posição, apenas duas vezes. Agora a MIBR. MIBR saiu o Boltz. Entrou o Tarik. Depois saiu o Tarik e o Stewie. Pra entrar o Phelps e o Taco. Depois saiu o Phelps. Entrou o Lucas. Saiu o Lucas. Entrou o Mayan. Aí saiu o Cold. Entrou o KNG. Na verdade, o Cold saiu antes do Lucas. Enfim, agora o TRK. Eu acho que, mano, a MIBR tem que pegar um time e deixar pelo menos aí um ano, um ano e meio jogando pra ver se pegam ou não. Porque, mano, ficar trocando toda hora eu acho que não é a solução. Rafão Almeida. O que você acha dos youtubers de CSGO que falam mal de você e tentam te edifamar? Mano, eu, pra ser bem sincero, não tenho mais tanta treta com youtubers, não. Nunca tive, pra ser sincero. Tinha uns desentendimentos que eu já resolvi. Tenho muito contato com diversos youtubers. Então, mano, eu falo muito com o Fla, muito com o Luguin, muito com o Jabuti. São três caras, por exemplo, que eu gosto muito. Outros caras que eu gosto muito, tipo, o Rico WTF, Fires, Toxic. Então, mano, eu não tenho nada contra os youtubers. Um só, em específico, que é o Gus, tá ligado? Porque, assim, eu falo mesmo, mano. Minha opinião, pra mim, aquele cara é um cuzão. Era um cara que, quando eu tava sendo, tipo, apedrejado todos os dias pela comunidade, o ano passado, ao mesmo tempo que ele falava mal de mim pelas costas, eu sei que ele falava porque, né, tive áudio que me enviaram, ele respondia tweet meu, né, falando The Lore pro Gus. Diz ele que era brincadeira, mas eu não sei. Tipo, pra mim, é uma pessoa que, né, fica fazendo, tipo, de brincadeirinha, pedindo coisa pra alguém enquanto falava mal pelas costas. Eu acho que, mano, esse tipo de pessoa é falsa. Fora que nesse tweet recente do login, ele deu RT no login, né, ficou respondendo, falando que eu copiei... Mano, ele é tão cara de pau. O que ele falou? Ele falou que eu copiei vários, eu copiei cinco vídeos dele. Aí eu falei, ah, tá bom, fechou. Xinguei ele pra caralho mesmo, tava tiltado. Aí no final eu falei, mano, mostra aí cinco vídeos que eu copiei de você, porque eu te dou uma Dragon Lore, porque eu te dou todo o meu inventário. Mentira, eu falei que eu te dou uma Dragon Lore. Enfim, ele não respondeu, eu tô te falando até agora. E ele tá um cara de pau, que nesse mesmo dia ele tweetou falando que eu copiei o vídeo dele da Source 2. Sabe a Source 2 que todos os youtubers estavam falando sobre? Eu, Jabuti, o Gin, eu, o vlogueiro. O YouTube todo tava falando sobre a Source 2. O YouTube todo postou um vídeo falando sobre aquela gameplay de Half-Life Alyx, no mapa da Dust, né, tipo, no CS. Era o CS na Source 2. Todo mundo fez um vídeo sobre aquilo. Mas não, pra ele eu copiei dele. Ele é bizarro, mano, ele é louco, esse cara, tá ligado? Eu acho que, mano, o Gus e outros youtubers aí que falam mal de mim não devem se incomodar porque eu cheguei na cena depois e tô anos luz na frente, tá ligado? Mas ninguém vê que eu trabalho pra porra, mano. Eu nem durmo direito, tá ligado? Minha vida é, mano, gravar vídeo, postar vídeo. E os caras, né, porra, o que que eu vou copiar do canal do Gus, mano? É o canal de notícia. Perri, rei delas, meu amigo aí, perguntou, pra finalizar, hein, qual foi minha reação e da minha família quando soubemos que eu seria pai? Mano, olha, pra mim, de começo, foi meio assustador. Eu acho que pra minha família também foi um pouco, tipo, não assustador, mas ficaram surpresos, com medo, talvez, porque a gente não tinha uma condição tão boa na época. Eu, mano, fiquei uma semana meio que mal, tava, tipo, numa situação complicada, não ganhava um real que seja, não tinha terminado a escola, então tava difícil. Mas eu lembro aqui, mano, um dia eu levantei da cama, falei, vou pesquisar. Aí eu coloquei, pai aos 18 anos. Aí eu vi um vídeo do Ale N, buscando o filho dele na escola, e acho que na época eu tinha 5 anos, mano. Aí eu animei, pai, eu animei. Fiquei muito feliz e hoje eu não tenho só uma filha, eu tenho duas e, mano, com certeza foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ou então a melhor, de verdade mesmo. Assim, de começo foi assustador, mas não demora muito pra você gostar da ideia. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, mano. Dei uma opinião sincera, tá ligado? Eu falei a tru da tru da tru, porque, mano, acho que isso que me aproxima de vocês, falar a verdade, se você gostou ou não do que eu falei, aí é problema seu. Mas eu dei uma opinião sincera, eu falei o que eu acho. Não menti em nada. Tomem cuidado aí pra não serem manipulados por algumas pessoas, né? Tipo, busquem se informar. E, mano, qualquer coisa, vem falar comigo, rapaziada. Comenta aí, mano, vamos conversando. Eu falo sobre tudo e sobre todos. O meu único compromisso aqui é com vocês. Então, tamo junto. Valeu, rapaziada. Aqui no canal Castilho 1337, só pra lembrar. Dois vídeos todos os dias. Um às 14h, outro às 9h. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Tamo junto. Obrigado aí pra quem a gente tá até o final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Castilho 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.